Bom dia, meus amigos, da TV Liberdade A.L., do nosso portal no Instagram e também do nosso canal no YouTube, TV Liberdade A.L., a TV que respeita você, direção geral de Priscila Anacleto, o coordenador técnico dele, nosso amigo, o companheiro Gabriel Spide, estamos aqui mais uma vez, mostrando o trânsito de Irabracas nesta sexta-feira, dia 25 de agosto, dia 23, como sempre, bastante movimentado entre as ruas Avenida Rio Branco e também a Rua Maurício Pereira, viu? Como sempre, também organizado, peça da CMTT sempre fazendo o melhor para o trânsito arapiraquense. E, claro, pedimos que o motorista respeite aí ao trânsito arapiraquense, porque trânsito é vida. E você que transita aqui pela zona da cidade de Irabracas, pelo centro e também alguns sentidos dos bairros, bastante atenção com relação às placas e também aos semáforos colocados pela CMTT para melhorar o trânsito cada vez mais em Irabracas. Lembrando que hoje é dia do saudado e dia do feirante. A você saudado, do feirante, nossos parabéns a toda a equipe da TV Liberta da L. Deus abençoe o seu dia. Aqui muitos motoqueiros, aqui na Avenida Rio Branco, né? A de durante o centro de Irabracas. Vale ressaltar também que esse local aqui, né? Essa avenida vem muitos veículos, né? De outras cidades aqui do interior de Alagoas, como Lagoa da Canoa, né? Pessoal de Geraldo Pociano, Traipu, né? Pessoal também de São Braz, Olho da Água Grande. Então, essa avenida aqui, a da treta, muitos carros, né? Veículos e motos de outras cidades aqui do interior de Alagoas. E também temos aqui os bairros Cacimbas, Nuno Teres e também o bairro Brito do Lago, além do Vale da Pericaba. Aqui, o trânsito, neste momento. Quero ver uma pausa, né? Mas, essa avenida aqui é bem bastante movimentada aqui no centro de Irabracas. O que aqui, depois da linha perna, já é o centro, né? E aqui estamos no bairro de Cacimbas. Ali é a rua Maurício Pereira e aqui é a Avenida Rio Branco, onde vários motoristas fazem esse trajeto aqui no dia a dia de nossa cidade. TV Liberta da L, a TV que explica você. Com a direção geral da piscina, Ana Cleto, com a ordenança técnica do nosso Gabriel Spider. Bom dia pra você. Ótimo trabalho e ótima sexta-feira pra você. E siga a nossa TV Liberta da L no nosso YouTube e também o portal no nosso Instagram. Com imagens de Genival Alves, repórter TV Liberta da L, a TV que respeita você. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.